Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Denis, o bravo Quando eu passo de caminhonete Beba, me encara, eu encaro um coro Ramp-choo! Ramp-choo! Os comem salando, paredando, carro Graves batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem o beijo, querem a pegada Sombra do meu chapéu, pra que tá, tá disputada Eles querem o beijo, querem a pegada Sabe que a Lorena é antichapéu Ramp-choo! Bota, 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 bota Hoje o baile é na roça, não tem hora pra acabar Ramp-choo! Bota, 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 bota Joga o copo pro alto e começa a ser herói Ramp-choo! 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 Quando eu, quando eu passo de caminhonete Os me baguim fora no caminho Ramp-choo! 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 O som e celo no paredão no carro Grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! 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 Joga o copo pro alto e começa a ser herói